Música A vereadora professora Cris Vicente acompanha o início da construção da horta comunitária junto ao PSF Setor A em atendimento a indicações de sua autoria Acompanhada do secretário municipal de meio ambiente, a vereadora professora Cris Vicente esteve visitando a área que será utilizada para a implantação de uma horta comunitária municipal ao lado do PSF Setor A o projeto é uma iniciativa da vereadora que busca criar um espaço para atendimento à população e também aos usuários da unidade de saúde É com muita satisfação Rogério que eu estou aqui hoje para dar início, pontapé inicial para a primeira horta comunitária aqui do município de Tupã foi uma indicação minha em 2021 o ano passado nós conseguimos aprovar um projeto de lei também que agora regulamenta a horta como oficialmente uma horta comunitária em que a prefeitura vai ter a sua ajuda de custo e a comunidade vai se beneficiar então em momentos em que as pessoas mais carentes necessitam de uma alimentação balanceada a horta comunitária vai ser um suporte, uma ajuda porque aqui vai ter alimentos frescos e a nossa intenção é que sejam todos de base agroecológica ou seja, não tem nenhum aditivo químico, não tem agrotóxico totalmente saudável então vai beneficiar aqui o pessoal da região estamos aí com a proposta de ampliar esse projeto além de hortas comunitárias, também hortas urbanas em que as pessoas que querem fazer e tem um terreno, tem um espaço dentro do seu quintal possam também fazer suas pequenas hortas auxiliadas com o auxílio técnico da prefeitura e algum auxílio também para o início dessa empreitada então as mudas, então vai ter uma ajuda da prefeitura e isso vai ser muito bom porque em muitos municípios isso já acontece então são hortas muito bonitas, hortas que a comunidade toma conta que o pessoal do entorno se beneficia, tem alimentos frescos, alimentos orgânicos então hoje estou muito feliz por ter começado essa ideia e por ela estar sendo concretizada finalmente aqui no nosso município O secretário de meio ambiente disse que o projeto de horta comunitária criado pela vereadora professora Cris Vicente será um benefício para toda a população da região A gente atendendo a indicação da professora Cris Vicente a gente veio aqui para dar início às obras da horta comunitária no qual a gente começou com a limpeza do terreno o pessoal nosso vai entrar também agora para levantar os canteiros e a gente vai estar executando o trabalho aí para a comunidade A Secretaria do Meio Ambiente está utilizando através da indicação da professora esse espaço que era um terreno da prefeitura que estava sem uso e fazendo a limpeza também podendo favorecer a comunidade e os vizinhos ao entorno A população, a unidade de saúde aqui ao lado do posto de Setorá que também é um posto que atende mais de 4 mil pessoas aqui na nossa região também serão beneficiadas as famílias mais carentes que são atendidas aqui pelo posto O programa Melhor Caminho entra na fase final na estrada do bairro 7 de setembro A recolocação de secas só poderá ser feita após a conclusão das obras e a fiscalização por parte do governo estadual Acompanhe O programa Melhor Caminho que está sendo executada numa extensão dos 6 quilômetros na estrada do bairro 7 de setembro entrou na fase final A próxima etapa é a colocação das pedras para finalizar com a compactação Após essa etapa, técnicos da Secretaria de Agricultura do Estado virão ao município para fiscalizar os serviços Depois dessa vistoria, a prefeitura fica autorizada a recolocar a cerca das propriedades Os pontos críticos da estrada tiveram movimentação do leito serviços de manutenção e adequação das saídas de água das curvas de nível O leito também fica mais largo, com até mais 10 metros em alguns trechos As medidas estão sendo executadas por empresa contratada pelo governo estadual com acompanhamento da prefeitura Os proprietários rurais beneficiados não precisam pagar para a retirada e reposição da cerca nem perderão qualquer centímetro de área A estrada do 7 permite também acesso ao distrito do Universo Baureário do 7, aterro de galhos do bairro Don Quixote e aos municípios de Iacri e Rinópolis A próxima estrada, que também irá receber melhorias no programa Melhor Caminho em 6 quilômetros de pontos críticos é a estrada rural conhecida como Santa Estela Assim chegamos ao final desta edição do TV Câmara Informa Quer rever a nossa programação, entre no site da TV Câmara ou acompanhe por meio das nossas redes sociais Assista também, todas as segundas-feiras, às 8 da noite a transmissão ao vivo da sessão pela TV Câmara de Tupã Obrigado pela sua companhia, até mais! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!